Sabia que pedir seu CPF na nota pode render prêmios em dinheiro? No programa Nota Premiada Capixaba, você pode concorrer a prêmios mensais de até 20 mil reais e ao prêmio anual de 100 mil reais. Confira como é fácil participar. Acesse o site notapremiadacapixaba.es.gov.br Clique em Cadastro. Utilize sua conta do Acesso Cidadão ou crie uma. Aí você será direcionado para a página de cadastro no Nota Premiada Capixaba. Preencha suas informações pessoais. Escolha uma das entidades sociais cadastradas para também ganhar. Finalize o cadastro e pronto! Agora é só pedir seu CPF nas notas fiscais, que serão cadastradas automaticamente e revertidas em bilhetes para concorrer. CPF na nota é benefício que volta. Secretaria da Fazenda. Governo do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto